Olá gente, tudo bem? Tudo em ordem? Olha só, vou trazer aqui uma lista rapidinha, claro, para você ficar de olho, dos concursos de nível médio que nós já temos aí mais ou menos endereçados para este ano, que vai ser muito interessante para você já se preparar para esses concursos que são concursos muito bons, espalhados pelo Brasil todo. Então fique até o final, acho que você vai gostar. Muito bem, eu sou Daniel, Daniel Pereira Coach, o trabalho com preparação de alunos para concurso público. Aqui embaixo na descrição do vídeo você vê todo o meu portfólio, como é que é feito o meu trabalho, os meus cursos, os meus livros, está tudo aqui embaixo, a indicação de cursos de outras pessoas, tudo aqui, os links para você olhar se efetivamente você quer passar em concurso público. Também dê like e comente, eu já estou agradecendo o seu like, o seu comentário, isso é muito bom. Então, por vídeo, já deixa o like agora, a gente sempre esquece e claro, inscreve-se no canal, se você não é inscrito no canal, já somos uma pequena cidade do interior com muito orgulho e também seja membro do canal, tem uma série de presentes para quem é membro, o botão está aqui embaixo em algum lugar. Vamos lá então, agora direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo. Gente, eu sei que muita gente me acompanha e tem muita gente na internet afora aí, que ainda está em vias de fazer faculdade, está cursando faculdade ou mesmo tecnólogo. Então, do ponto de vista prático, só tem o ensino médio e por isso, por conta dessas pessoas, eu vim gravar este vídeo aqui, indicando algumas possibilidades de concurso muito interessantes só para nível médio neste ano. E relembrando, eu vou deixar o link aqui, a matéria não é minha, é do Direção Concurso, que é muito bom, vou deixar o link deles aqui embaixo e achei bastante oportuna essa matéria, essa matéria. Vamos lá? Temos muita coisa interessante, como eu disse, de concurso de nível médio para serem publicados agora em 2023. Vou trazer aqui rapidamente, vou ler e vou deixar o link da matéria especificamente lá embaixo para você olhar com mais tranquilidade. Na área administrativa, o que é a área administrativa? É aquela pessoa que trabalha no escritório de algum lugar, só na administração. Então, vamos lá. Concurso de nível médio. Concurso da Alema, fique de olho. Concurso da Prefeitura do Pará e a Cal de Tocantins. Concurso da Prefeitura de Santo André, São Paulo. Concurso do Banco do Brasil, BBTS. Concurso da Prefeitura de Peruíbe, São Paulo. Concurso do CRF de Santa Catarina. Isso aqui na parte administrativa. Veja como tem muita coisa legal na parte administrativa, que exige só nível médio, para muitos lugares do Brasil. Uma dessas coisas pode te ajudar. Eu disse só as siglas, para a gente ser bastante objetivo. As siglas aqui dos concursos, dos órgãos, para a gente ser bastante objetivo. Depois eu vou deixar o link lá embaixo, para você esmiuçar melhor a matéria. Isso aqui é uma chamada a mais. Então, na área policial agora. Concurso de nível médio, gente. Concurso da Guarda de Fortaleza. Polícia Científica aqui do Paraná. ESPSEX, OESA. Polícia Federal Administrativa, estamos aguardando. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A Polícia Militar de Pernambuco. A Polícia Militar do Paraná. A Polícia Militar da Paraíba, nível médio. Polícia Penal do Ceará. Polícia Penal do Acre. Polícia Penal de São Paulo. Polícia Penal de Tocantins. E Bombeiros do Piauí. Isso aqui é a parte que pega ensino médio, é direcionada para a polícia, área policial. Área Fiscal, gente. O concurso de nível médio do Cefaz, Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro. Fique de olho. Área de Controle. Concurso de nível médio, o TCE de São Paulo. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tribunais. Tribunais agora. Nível médio. E tribunais envolve coisas a mais que tribunais, mas no judiciário e na parte jurídica, digamos assim. Então vamos lá. DPE, Rio Grande do Sul, Defensoria Pública, Ministério Público da Paraíba, o TJ de São Paulo, primeira região, TJ do Rio Grande do Norte. Nível médio também no concurso do TJ do Amapá. TJ do Sergipe, TJ de Minas Gerais, TJ do Rio Grande do Sul e o TJ de Pernambuco. Esse é um levantamento que o Direção Concurso fez e eu vou deixar o link da matéria lá. Trouxe aqui porque eu acho extremamente necessário te chamar a atenção, você que tem nível médio ou de repente tem nível superior, mas quer começar num concurso de nível médio imaginando que seja um pouco mais fácil, embora não seja hoje o concurso todo está bastante concorrido, mas quem sabe é um jeito de você também focar na sua carreira. Vamos continuar lá? A área da educação agora, gente. Instituto Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Juiz de Fora, Universidade do Estado do Amapá, Secretaria de Educação do Paraná, Secretaria de Educação do Acre, Secretaria Municipal de Educação de Recife, Universidade Estadual do Piauí, Universidade Estadual do Centro-Oeste, concurso da CEMED de Manaus, CEMED também de Palmas e a Secretaria de Educação de Minas Gerais e a CEMED de Nova Iguaçu, município no estado do Rio de Janeiro. E claro, estamos aguardando outros tribunais, TRE, aliás, TRE alguns tribunais, porque esses tribunais estaduais especificamente, porque os tribunais federais ligados à União, por enquanto, nós temos uma lei, o nível médio não tem lá, é só nível superior. Mas esses são os concursos, rapidamente falei aqui, para você ficar de olho, para você ficar atento, se um ou outro lhe interessar, comece a estudar antecipadamente. O link é da matéria completa, vou deixar lá embaixo, para que você dê uma olhada com mais tranquilidade. Olha aí, rapidinho, era esse o vídeo que eu entreguei para você. Obrigado por ter acompanhado até aqui, obrigado pelo like, pelo comentário. Obrigado pela inscrição e seja membro do canal também, dê uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem uma série de coisas para você. Um abraço, até mais, tchau, tchau.